A interferência estrangeira no Canadá tornou-se uma das principais preocupações após meses de relatórios da imprensa sobre alegadas tentativas da China de influenciar as eleições federais de 2019 e 2021, citando fontes de segurança nacional e relatórios classificados. Um painel de peritos independentes determinou que as alegadas tentativas de interferência não influenciaram os resultados dessas eleições, embora se tenham verificado tentativas de interferência reconhecidas. No entanto, os relatórios lançaram luz sobre a forma como o Governo e as agências de inteligência e segurança pública do Canadá estão a combater as tentativas da China e de outros atores estrangeiros hostis de influenciar a sociedade canadiana, incluindo as suas eleições. A sondagem Ipsos, divulgada terça-feira, dia 4 de abril, revelou que 52% dos inquiridos pensam que as sondagens e a nomeação de um relator especial para a supervisionar são genuínas, enquanto que 48% pensam que a investigação é um encobrimento. As opiniões sobre as investigações e David Johnston, o ex-governador-geral nomeado pelo Primeiro-Ministro Justin Trudeau como relator especial, caíram, em grande parte, na linha do partido, sugere a sondagem. Embora 79% dos inquiridos que votaram no Partido Liberal afirmassem que os esforços do Governo são sinceros, os eleitores do NDP são mais mistos, com 56% a concordar, enquanto 44% disseram que está em curso um encobrimento. As sondagens estão a ser conduzidas pela National Security and Intelligent Review Agency e pelo National Security and Intelligent Committee of Parliamentarians, ambos a operar à porta fechada. Os partidos da oposição do Canadá apelaram a um inquérito público sobre o assunto, dizendo que um processo aberto criaria transparência e restauraria a confiança dos canadianos nas suas instituições democráticas.